Olá, galera do GigaCast, mais um episódio aqui para vocês hoje com um cara que eu acho sensacional, muito especial, meu veterano lá de Stanford, fundador da Ingressi e também do Fundo Norte, um fundo de venture capital muito bacana aqui do Brasil. Salve aí para o Ben Arroz, como você está, meu querido? Estou bem, obrigado pelo convite, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Porra, galera, prazer inarrável é todo meu, cara. Antes de começar e falar um pouco da tua vida, eu queria, cara, dar as honras de verdade, né? Porque hoje, tipo, cara, eu conheço bastante gente aí que está querendo empreender e tudo mais, ajuda a galera a entrar na máfia do empreendedorismo, mas quem me colocou na máfia do empreendedorismo foi você. O OG. Você lembra que eu fui lá no teu escritório, quando eu tinha um smart like, né, o negócio assim? Lembro. Aí, sei lá, mano, eu contei meia dúzia de piada, sei lá o que você gostou daquela porra, porque você foi o único cara que quis investir e que eu não fiz o pitch bom, tá ligado? Eu falei a real. É verdade, é verdade. Tu já tinha, o bicho já tinha mordido, né? Tu já estava querendo fazer alguma coisa. É, não, eu estava querendo levantar o dinheiro, só não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Falei, mano, fala com esse cara aqui, velho, vai que ele pinga o dinheirinho, me dá umas dicas, sei lá. Aí, depois que eu falei com você que você apresentou pra 500 fundos lá, eu falei, cara, esse negócio de levantar dinheiro pro negócio de Instagram não vai ter jeito nenhum, eu tenho que fazer umas outras porras e tal, tudo mais, e, porra, aprendi pra caralho com você, então. Dado as honras ao verdadeiro OG. Cara, mano, eu também, quando eu recebi o Benar Rosa, muito bacana a história. Eu não sei se você lembra, mano, você tinha ido lá pra Stanford, você foi fazer aqueles café da manhã que você fazia com o pessoal mais novo. É, e eu estava puto nesse dia que eu lembro que eu tinha alguma coisa pra entregar de trabalho, eu tinha dormido mal no dia anterior. Falei, mano, vamos lá nessa parada, conheci esses caras aí que vêm aí dar comida pra nós. Cheguei lá, mano, o cara, a maior gente boa, conversou com nós, trocou uma ideia boa, e, mano, ainda pagou a melhor panqueca da minha vida. E quando eu terminei, eu estava assim, caralho, mano, eu queria só mais uma panqueca. Aí ele olhou pra mim e falou, acho que ele percebeu, né? O Renanizão, você quer mais uma panqueca, mano? Eu falei, eu quero. Ele repetiu. Aí eu falei, mano, esse cara, você lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Ninguém repetiu. Mano, eu adorei, velho, comi duas panqueconas e aí, amizade desde então. Era a maneira mais barata de recrutar David Stamford, era trocar por panqueca. Funcionava. E eu fiz um projetinho na igreja, você lembra, né? Lembro, eu fiz um projetinho rápido lá. Pronto, assim, a gente deu vários fast forward aqui, mas você é de Manaus, né? Sou, sou de Manaus. Conta aí, tipo, cara, ensino fundamental, médio, assim, quem era você na escola? Conto. Cara, eu sou de Manaus, quase do Brasil, né? Eu vim aqui, Amazonas é o Alasca do Brasil. Ou então, se você é canadense, é o Quebec do Brasil, né? Ele tá quase ali, mas não muito. Cara, na escola, eu era bem nerd na escola, mas eu também não era muito quieto, não. Era fundo, meio ou frente? Eu era, não, eu era meio. Eu era meio, na escola, minha escola era bem rígida, então você não podia escolher onde você sentava. Era mapeado. Era quase militar, mas não era uma escola militar. Então, tipo, ir no banheiro com o tempo contado, cadeira mapeada. Ninguém que era amigo sentava perto, porque você tinha o mapa da sala mesmo. Mas era uma escola muito boa, conteudista, aprovava todo mundo em todos os vestibulares. E eu era competitivo, então eu gostava de estar com os melhores alunos, tentando entrar nos vestibulares mais difíceis, basicamente. E era, tipo, a boa de Manaus, assim, ou tem várias boas? Era a boa, o Lato Senso é... Era uma desfeita da maior capital do Norte aqui, né? Achei que você não tem uma escola boa, mas beleza. Não, mas eu acho que era o Lato Senso, né, a minha, e o Colégio Militar. Eu acho que eram as duas... Fortes, assim, né? Mais fortes, é. E lá o cool era, tipo, passar em umas faculdades aqui no Sul? Era, cara, passar na UFAM? É, na real, na UFAM, olha aí, exato conhecimento nordista. É. Eu acho que o cool era passar na Federal do Amazonas, na UFAM. Pouquíssimos alunos iam pro Sudeste. Mas também era, porra, acho que era visto como uma coisa mais legal ainda. E pra fora era... Ninguém, ninguém, né? Você foi o primeiro, talvez? Pra Marte. Não, eu... O meu padrinho tinha feito o MBA fora. O filho dele tinha ido pra Stanford. É o primeiro aluno... Primeiro amazonense que eu conheço, que foi pro undergrad pra Stanford. Mano, quem é? O Denis Mineve lá? O Denis foi pro MBA e tinha feito UPAN, se eu não me engano. Quem foi antes de mim foi o José Benchimol, que era... Nome de vitorioso já, né? Três ou quatro anos de mais velho. Nome muito, é, vencedor. Começa com bem. O... Todo bem é judeu, né? Você sabe disso? Eu não sabia disso, não, mano. Todo bem é judeu. É. Quer dizer, filho dele, hebraico. Sério, mano? Quem? Beno Rosa, filho dele. É tipo Jefferson. É tipo Jefferson, exatamente. Caramba, não sabia, não. E aí, tipo, o teu padrinho que te deu essa letra, falou, cara... Aí ele falou, cara, você vai gostar da faculdade lá fora. Eu não sabia o que eu queria fazer. Então, ele me contou que lá nos Estados Unidos você consegue fazer várias matérias e depois escolher qual que vai ser a tua graduação. Aí eu falei, pô, eu gostei. E teu... Eu sei que você é um grande músico, né? Em muitos sentidos, né? Artista, explorador. Artista. Você já... Era o teu hobby principal quando você era mais novo? Era um dos principais. Eu era muito também interessado em diplomacia. Não, o que é isso, cara? As relações internacionais. Sabe aquelas nações, aquelas simulações? Você adorava. Eu gostava. Eu gostava de história. E até comecei a fazê-las no Amazonas e fazer muito parecido com o que acontecia na UNB em Brasília. Que é o quê? Essas simulações. Simulação da ONU, né? Ah, que legal. Você imita o órgão, o comitê de direitos humanos, ou o comitê de guerra, ou até alguns históricos, você meio que tenta reproduzir o que aconteceu em 1956, na crise de Suez, etc. Bota a galera pra conversar, pra discutir, né? E negociar. Uma resolução, uma data de paz, etc. Cara, você ia bastante nisso daí, fazia um som assim, e era... Basicamente, o seu dia era assim, você ia, tipo, hang out com os seus amigos, estudava... É, cara, a minha escola era muito tradicional, né? Então, não tinha muitas atividades além das aulas dentro dela mesmo. O dia a dia, a minha infância, cara, foi de bairro, honestamente. Era, cara, jogava futebol na rua, escalando árvore, se machucando. E a galera colava muito lá, na árvore, nas regiões mais naturais, assim? E Manaus tem bastante... ...da cidade, né? Manaus é uma cidade que não é tão verde quanto a gente acha. Então, é curioso isso. Em 20 minutos, você tá no Rio Amazonas. Mas o centro da cidade não tem quase nenhum parque. Então, é uma cidade muito urbana, mas é fácil chegar no verde. Entendi. E hoje, quando você vai pra lá, tipo, você curte, assim? Eu gosto do Rio. O Rio Amazonas é um lugar... Eu acho que é o grande ponto alto da cidade, assim. Eu imaginava que era Rio de Janeiro. É, pro nortista, o Rio não é o Rio de Janeiro. É o Rio Amazonas. Que foda, cara. E aí, tipo, o teu padrinho aí meio que falou essa, de, tipo, olhar pra Stanford? Eu não conhecia Stanford, na verdade. Eu nem sabia o que era. O que ele me falou foi, olha... Pra fora, sim. Lá fora tem as faculdades que permitem que você decida o seu major, o seu curso, só depois de muitas aulas. Se tivesse ficado aqui, você prometia fazer um ADM, um direito, alguma coisa assim? Sei lá. Eu tinha entrado em medicina, né? Então, eu fiz o vestibular pra medicina mais cedo. Não porque eu queria ser médico, mas porque quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer o vestibular mais cedo, ela meio que falou, então eu ia fazer pra medicina. E aí, acho que ela queria que eu fizesse o mais difícil. E ela também queria que eu fosse médico. É, mas não deu certo isso. É. E aí, eu entrei na UFAM e na época tinha uma lei que me permitia adiantar as provas do terceiro ano da escola. E se eu fizesse esse adiantamento de provas e passasse nas provas, eu me formava. E na época eu já tinha muitas matérias adiantadas do terceirão, porque eu competia na Olimpíada de Física. Ah. Então, matemática, física, muita coisa de história também, por conta das simulações das Nações Unidas, eu já sabia. Faltava a geografia, a história do Amazonas, algumas coisas que dava pra meio que correr atrás. Aí eu peço as provas, adianto o terceiro ano e me formo no segundo. Aí o meu terceiro ano, eu não precisava ir pra aula. Caralho. Sonho. Sonho. Eu podia, ninguém sabia o que fazer comigo, porque eu não era quieto, né? Então, o professor tinha perdido o leverage comigo. Ah, você não precisava ir pra aula, mas você ia. Mas eu podia. Ah, você ia, gente, só de resenha. Ele não ia, ele podia, né? Ele usava isso. Ah, tô de bobeira aqui, casa, vou colocar a rapaziada. Cara, eu te garanto que se você, no seu terceiro ano, se formasse mais cedo e não precisasse mais fazer nada, você ia querer ir pra aula. Porque teus brothers estão tudo lá, né? Teus brothers estão lá, teus amigos estão lá. Você ia ficar em casa fazendo o que sozinho, já enlouquecendo, né? Então, tinha essa dinâmica. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu não queria ser médico. Então, eu sabia que, deixa eu ver o que eu vou fazer, né? Com bastante tempo pra pensar e pra... Cara, mas você passou em medicina na federal do teu estado e, cara, você não quis ir. A galera devia achar que você era um retardado, né? É, ninguém entendia o que eu tava fazendo. Eu tinha professores que me aconselharam ativamente a desistir do que eu tava tentando fazer. Me falaram, não vai estudar fora. Fica aqui. Eu lembro que a frase, eu não esqueço, foi um dos piores conselhos que eu recebi na vida, eu nunca esqueço dele. A professora falou bem assim, tem muitos alunos asiáticos lá fora, eles são muito inteligentes, eles estudam o dia inteiro, você vai ser infeliz lá, fica aqui mesmo, que é melhor. Você vai ser mais patriota se você ficar no Brasil. Visionária. Que isso? Caralho, Bruno. É tão ruim que eu não esqueço. Loucura. E na época você considerou mesmo esse conselho ou você já percebeu que era ruim? Eu fiquei meio chateado. Você ficou assim, pô, os chineses são foda mesmo, né? É o melhor não tentar, não. Os caras são espertos mesmo, né? É, os chineses, os coreanos, principalmente. Mas eu fiquei chateado, porque, principalmente com o comentário de não ser patriota. Porque eu achava que a coisa mais legal que eu podia fazer pelo Brasil ia ser ir lá fora, aprender um monte de coisa, voltar e aplicar. E na cabeça daquela professora, o fato de eu estar deixando o Brasil pra estudar fora era meio que ofensivo. E me pegou, assim, eu fiquei um tempo pensando. Mas meus pais me ajudaram a tirar da cabeça isso, então... Teus pais sempre apoiaram bastante, assim. Muito, muito, muito apoiadores. Você é muito apoiado com seus pais, assim, até hoje, mano? Sim, sim. Depois de medicina, eu faço direito. Ah, é? Você sabe que somente em Manaus, fora do eixo, assim, tem três profissões só, né? Médico, engenheiro e advogado, né? Exato. Então o médico tinha ido já, fui fazer medicina, vestibular pra direito, aliás. Também rápido percebo que, cara, não vou ser um advogado feliz, não é isso que vai me completar. Aí, nesse momento, o meu padrinho, que chega em mim e fala, cara, olha os Estados Unidos. Aí eu vou numa banca de jornal e compro um ranking daquela US News, que eles publicam the top 20, top 50, sei lá, American Colleges. E tu já falava, assim, todo americanazinho? Não, eu falava o inglês de PlayStation e CCA. Metade eu tinha aprendido jogando Metal Gear Solid e outra metade eu tinha aprendido com o cursinho. É isso, meu querido. Não, o inglês era horrível. E aí eu pego esse ranking e eu faço o Common Application, o processo seletivo, pra página inteira. E aí eu percebo, que eu achava que eu tinha muito tempo, eu percebo que eu tava, na verdade, sem tempo algum. Porque todo mundo tinha começado muito antes do que eu, né? E eu tava no terceiro ano já e ia começar a aprender a falar inglês direito, a estudar o SAT. Porque o SAT não é inglês, né? O SAT é SAT, né? Você tem que aprender as palavras do SAT. Exato. O que é bom e ruim, né? Porque se for uma questão de, ah, então eu preciso aprender um vocabulário excêntrico, tá bom. Eu sei aprender. Eu sei aprender. O meu inglês em si era longe nativo, né? Então, por um lado, me atrapalhou, porque eu aprendi uma... Eu tive que decorar um monte de palavras que nunca mais eu usei e que... E uma estrutura de teste que eu nunca tinha visto antes, que eu aceitei, é muito diferente dos testes que a gente faz no Brasil. Por outro, cara, que bom que era uma estrutura tão específica. Porque você consegue... Hackear, né? Aprender. Beat the test, né? Você não fala bem inglês quando você foi, né? Não, mano. Exatamente a mesma história. Eu cheguei no terceiro ano, porque realmente quando eu decidi aplicar, aí eu fiquei maluco. Eu falei, mano, vamos aprender os hacks, porque eu não sei falar, nunca tinha feito com isso nem nada. Eu falava inglês de Imperatriz do Maranhão. Do Maranhão. Era um sotaque bem forte, era uma resenha toda, velho. Mas aí, no final, deu certo e pra você também, né? É. E aí, tu passou em, tipo, várias, assim? Como é que foi? Passei em 17, das 20. Caraca, Bruno. E foi até... Isso foi curioso, porque eu não passei na 1, 2 e 3. Acho que era Harvard, Yale, MIT. Stanford era a quarta. Aí, da Stanford pra baixo, eu passei em todas. E o normal é você... Primeiro normal é não fazer 20, né? É fazer... Qual foi a primeira carta que chegou? A primeira aí foi a de Harvard, né? Eu acho que foi Yale. E aí, tu... Dizendo que não. Dizendo que não. É. Porque eu tinha tentado fazer um processo de... Tem um early application. E eu tinha feito early application pra Yale. Porque eu queria ir pra Costa Leste no início. E aí, ele falou assim, não. Thanks, but no thanks. Caraca, mano. Aí, eu falei, pula, não deu certo e tudo. E aí, começou a chegar várias cartas. Acho que veio UPenn, deu certo. Cornell, Dartmouth. Aí, a primeira que chegou, tu já falou assim, mandou, vou, foda-se. Cara, eu não sabia que que era o quê. Pra ser bem honesto, assim. Eu nem sabia onde ficavam os estados. Então, era até meio obscuro pra mim. Eu conhecia de verdade Harvard. E eu conhecia Yale. De resto, eu fui meio que, com o tempo, começando a aprender qual que era a vibe de cada faculdade. Não tinha programa nessa época do Brasil já? Uns prep scholars da vida? Umas redes? No norte, não tinha nada. Não tinha nada. Foi por isso que eu criei depois, na faculdade mesmo, eu criei o Apply. Que é o programa de tutoring pra ajudar alunos. Era o que eu queria ter tido na época. É o da Estudar, não? É o que faz parceria com a Estudar. Ah, tá. É, que o meu irmão hoje toca. Ah, que animal. Que pega 50 alunos por ano pra prep eles pra irem pras faculdades e mandou um monte de gente. Já pra Stanford, Harvard, etc. Eu fiz o programa da Fundação, mano. Realmente muito massa. É legal, né? Dá uma luz. E aí tu passou na Fundação. Tipo, como que você fez pra... Que é caro, né? É caro. Então... Mano, além de ser caro, você não sabia nada. Como é que você estudou? Como é que você fez as redações, né? Chegou o ranking lá, né? Aí, quatro pra baixo eu passei. Na minha cabeça, era um ranking meio que absoluto, assim. E pra mim fazia muito sentido não ter passado em um, dois e três. E quatro pra baixo eu passei. Porque na minha cabeça, a quarta era mais fácil que a quinta. Que era mais fácil que a sexta e assim por diante. Então eu olhei pra aquele ranking e eu sou nível quatro. O que é esse nível quatro? Essa tal de Stanford. Vamos ver o que é esse negócio. Mano, hoje em dia eu saio que não é nada assim, né? Que é totalmente baseado em match, de cultura da faculdade. Com as pessoas que eles querem preencher o perfil. Exato. Então eu tive muita sorte no sentido de que... Eu acho que eu acabei sendo direcionado pra um lugar que me fez muito feliz. Que deu certo. Era muito caro. Eu não podia pagar. Mas Stanford me falou que tinha uns caras em São Paulo. O tal de Jorge Paulo, Marcel e Beto. Caraca, mano. Que tinha uma fundação. Ele falou assim, they help kids like you. E aí me passou a secretária, a Thaís, na época, do Jorge. Pra eu falar com a fundação de estudar. Mandei a mensagem, contei essa história. Ele falou assim, cara, vem pra cá, queremos te ajudar. Eles foram tão legais comigo e eu não tinha dinheiro pra ficar indo e voltando. São Paulo e Manaus, às vezes, é muito caro. É mais caro que voo internacional. Exato. Eu só conseguia ir e voltar uma vez. Então a fundação foi super bacana. Eles deixaram eu fazer o processo seletivo numa semana só. A fundação já era toda estruturada como é hoje ou era bem menor? Não, era muito... Assim, a fundação começou de uma iniciativa filantrópica na física dos três, né? Do Jorge, do Beto e do Marcel. Na época, era o início, digamos assim, da estruturação da fundação. Começou a vir uma pessoa pra gerir, etc. Mas hoje é uma empresa, é outra coisa, né? Será que é 2000 e quanto? Entrei em 2007. Então era bem no início da fundação, né? Sim. Ou de, né, cara? Ou de, moderando. E aí, porra, aí trocou a ideia com os caras lá, contou a tua história, fez o processo. Contei a história, a fundação apoiou. Stanford me ajudou com outro pedaço. Eles me deram room and board, etc. Porque Stanford não era, eu nem sei se é hoje em dia, need blind, né? Need blind é quando algumas faculdades, quando você entra nelas, independente do que você pode pagar ou não, elas te aceitam e completam o resto. Que é uma filosofia muito bonita, né? Elas primeiro olham pra você como aluno, quero esse cara. Quanto ele pode pagar, não importa. Eu completo. Óbvio, uma filosofia de instituições muito ricas, né? Que nem todo mundo tem o luxo de fazer isso. Na minha época já era need blind, já. Era need blind. Na minha época era need blind para americanos. Então eu, como sendo estudante estrangeiro, não tinha acesso ao need blind. Mas eles sentaram no room and board e a fundação deu uma bolsa e os dois juntos me permitiram estudar lá. Pô, que nem mal. E a bolsa era maior, foi maior do que é que é hoje em dia? Que é de hoje em dia... Nem sei quanto é hoje. Eu acho que tá, uns 40 minutos. Não sei. Não vale comentar se eu não tenho dados. Mas aí, aí tu chegou, aí tu, pô, ficou feliz, ah, tudo mais, chegou lá. Indião de calça jeans, BRUEUE. É, eu era o único brasileiro, brasileiro, assim, no meu undergrad, os outros eram, eu brincavam que eram brasileros. Os caras de graded. É, graded, tinham ido pra Nova York com 4 anos de idade. Eu era o índio de calça mesmo. Tava ali tentando entender o que tava acontecendo. Mas muito, assim, completamente deslumbrado, assim, com aquilo. Porque, lembra, né, eu saí de uma boa escola, super conteudista, super de qualidade. Mas, assim, a gente tinha uma quadra de futsal que era a mesma quadra das apresentações, da ciranda, da festa, do vôlei, do basquetebol. E era aquilo, né, e era, toda a nossa estrutura era aquilo. E aí veio pra um negócio onde, cara, o estádio de futebol era o estádio da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Bizarro. Então aquela estrutura megalomaníaca, assim, 12 livrarias, a universidade é uma mãe, né. Sim. Tem tudo lá, sistemas de, realmente, de, um monte de aula, um monte de curso, um monte de coisa pra fazer. Todos os refeitórios, né, cara. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não queria, eu tava lá, animado, animado pra caramba. E não entendia quem não tava, né. Porque... E tinha uma galera que não tava. Tem, hein, pô. Não, quem, assim, honesto, outro dia, eu fui, outro dia não, faz mais de um ano já, mas outro dia eu fui dar uma palestra na própria, na Sempolso. E eu entrei naquela escola e eu vi, cara, quadra, piscina, não sei o quê. Vai tá infra, né, meu? Vai tá infra, meu. E aí eu percebi, eu lembro que eu pensei, por isso que meus amigos não acharam estranho. Porque isso aqui já é, obviamente não se compara, mas já é um passo. Alguma coisa, né. Né, já dá uma certa direção do que aquilo que você ia ver. Mas foi, cara, foi alucinante pra mim. É, ter aquele contato, né, com os professores. E aí você chegou lá, cara, e tu fechou com a galera BR, tu fechou mais com a galera latina, com a galera de lá mesmo. Eu sempre fui meio que assim, quando eu ia pra algum lugar, qualquer lugar, assim, eu queria entender o local. Então eu me enturmei... Você foi de fret também, não foi, mano? Eu me enturmei numa fraternidade super californiana. Foi o que era mesmo? Teira Delta Kai, TDX. É uma fret, não muito fret, não muito voltada pra rituais e trote, etc. A gente já foi em festa da TDX? Já, já foi. Eu era parceiro do Renan de festa lá. Jacks era da hora. É um fret e fret, né? É a fraternidade dos sofistas, artistas, dos caras que queriam morar junto, né? Vulga a fret maconheira da faculdade. Então, foi muito bacana, porque eu entrei num mundo, Califórnia, cara, Estados Unidos... E viveu isso mesmo. E assim, a galera vê fret, eu pelo menos, eu penso que aquele processo de entrada do fret, né? Tipo trote, assim, como que eles chamam lá? É o... é o Haze, né? Haze, é. Você teve que fazer essa parada? Sim, todo mundo faz. Como é que é? Todo mundo faz. A gente... Só que o Haze é de novo, é um negócio meio bobo, porque a teira Delta Kai tinha essa vibe. Então, parte do Haze foi uma briga de food fight meio que homérica, assim. Tipo, os caras serviram... Pensa assim, 60 pessoas, duas toneladas de macarrão à bolognese. Aí chamam a gente pra fazer um date. Todo mundo tinha um date nesse dia. Convidado, uma menina, não sei o quê. Eu não pensei, né? Mas todas as meninas tiveram a desculpa. Deram a desculpa que elas estavam vindo da academia. E por isso elas estavam de roupa de legging, umas roupas mais largadas. Pra se melar. Na verdade, elas já estavam combinadas com todo mundo, que a gente ia ser, tipo, crucidado com macarrão à bolognese na cara. Então virou uma guerra de comida gigante. Caraca. Esse tipo de coisa, tá ligado? A gente... Outra vez a gente teve que fingir que a gente era um grupo de a capela e entrar nos dormitórios dos freshmen e dar uma apresentação. Só que ninguém sabia cantar. Só que era semi-ensaiado. Então, tipo, era ruim ao ponto de você falar assim, cara, esses caras são horríveis. Mas não ruim o suficiente pra você ter coragem de falar assim, não, você não é um grupo de verdade. Isso teve toda essa vibe de, porra, aceitar todo mundo, né? Caramba, mas eu lembro que meu roommate, ele teve uma... Ele foi pra Seguep, se não me engano. Ele tinha que ficar com abacaxi o dia inteiro. Não podia perder o abacaxi. Ninguém podia roubar o abacaxi dele. Umas paradas assim. Tem uma outra que a gente tinha que se afogar no chafariz. Tem um chafariz lá no meio da praça. Tá ligado. Eu já andei no chafariz, mano. E aí tinha que fingir que a gente tava se afogando. E aí já era toda uma comoção. Somente no dia que tinha muito turista, eles se juntavam preocupados. Aí chegava outro cara vestido de salva-vidas. E salvava a pessoa. Pra salvar, né? Fazia massagem cardíaca. Os turistas estavam pedindo fotos. Mano, que viagem, velho. E aí você pegou as aulas mais aleatórias de todas no começo, imagina. Fiz várias. Fiz design, literatura italiana, chinês. E lá tem aquela aula de design thinking que é famosaça, né? Tem. A design thinking é muito famosa. Tem várias. Tem a aula de psych, que é muito famosa. A primeira aula de computação é muito famosa. Na minha época, a computação, a computer science não era tão grande. Ah, é? Hoje eu acho que é quase um terço dos alunos. Cara, e nessa época eu acho que nem tinha computação em Harvard ainda. Uma coisa assim, não era? Em Harvard? Tinha. Tinha já? Tinha, tinha. Mas não era um curso tão popular. Os tamanhos das turmas, principalmente em curso introdutório agora, é um dos mais populares, né? Eu acho que tem um número atual. Pelo menos eu não lembro o número que era 50% já. 50? Todo mundo do campus era computer science. É computer science e depois você vê o que você vai fazer, né? É. É, exato. Virou plataforma pra tudo, né? Que não foi o teu caso, né? Você não fez computer science. Não. Eu fiz... Eu comecei a fazer economia. Eu queria fazer alguma coisa que me desse insight sobre comportamento humano. E pra mim eu achava que economia era o estudo das pessoas e dos mercados. Sociedade, né? Então, se você consegue prever como que os agentes do mercado vão se comportar, você consegue prever economia. E em parte economia é isso. Até certo ponto, né? Mas, na prática, nós somos agentes não racionais. Não racionais sempre, né? E certamente não otimizadores em muitos momentos. E quando isso ficou claro pra mim, no estudo econômico, que a gente tava usando o modelo lógico demais pra prever comportamento humano, aí eu decidi fazer um outro major, né? Que é psicologia. Então, eu me formei nos dois. E a minha ideia na época era, tá bom, eu uso a economia pra fazer a modelagem matemática e eu uso psicologia pra entender a parte emotiva das pessoas. Você tinha uma visão assim ou você só achava da hora mesmo? Não, não. É isso mesmo. Era isso mesmo. Você sabia o que você queria trampar, mais ou menos, assim? Não, não sabia o que eu queria trampar. Depois, no meio do meu curso, ficou popular um segmento da economia chamado economia comportamental. Behavior economy. E aí eu falei, pula, é isso. Se tivesse isso já encaixotado, eu teria feito behavior economics. Mas não tinha isso tão claro e nem era um... Acho que até hoje não é um track, não é um... Um major, assim, completo, né? É, não é um curso que você consegue fazer. Eu não sabia o que eu queria fazer. No final, só da faculdade, que eu entendi o que o Vale do Silício era, que eu comecei a meio que abrir os olhos e falei, cara... Você estava no Vale do Silício, né? Só que você não tinha muita noção da magnitude da parada. É. Quando eu percebi, né? E eu sempre uso essa comparação, que o que aconteceu... O que aconteceu, está acontecendo no Vale do Silício agora, é comparável ao que aconteceu em Florença, na Itália, entre 1300 e 1300. Adoro onde isso está indo, vamos lá. É, é o Renascimento, né? É um lugar muito pequeno, né? Uma área geográfica muito, muito diminuta, com uma influência bizarra sobre todo mundo em volta, sobre o mundo inteiro. Então, cara, se você olha para o Renascimento lá atrás, as figuras, Brunelleschi, Guiberti, Da Vinci, são o que as figuras de hoje são no Vale. É o Jobs, é... Cara, todos esses caras... O Elon Musk. O Musk. Muitos caras que, inclusive, não são... Como em Florença, não são de lá, mas que se mudam para lá, que vão até lá, porque querem estar naquele centro intelectual, social de criação. Ah, e aí você estagiou em alguma empresa lá? Ah, como que foi essa epifania aí, para você entender, de fato, o que era a magnitude? É, eu... Eu fiz dois estágios só. Eu lembro que, como para mim, estar lá fora era um choque muito grande, eu tentava voltar quando eu podia para o Brasil. Então, no primeiro estágio, eu fiz na Secretaria de Planejamento Econômico no Amazonas. Eu estava tentando ainda ficar perto da minha família, o máximo possível. O projeto era colocar a internet no interior do Amazonas. Caramba. E gravar e tentar medir o impacto de avanço social que isso geraria. Se vai gerar mais trabalho, se vai gerar mais educação, se vai gerar mais informação. Muito maneiro, mas era tão curto, né, no verão, assim, fazer. É curto, estágio é sempre ensino. E como é que está lá hoje, cara? Está conectado? Vou perguntar para vocês. Bota a internet no interior. Qual é a primeira coisa que as pessoas acessam? Pornô. Pornografia. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto site mais acessado é o site de pornografia. É suco de Brasil, né? Você coloca o negócio lá, achando que é legal. Agora, vamos pesquisar, né? Agora vai ser com aprendizado, educação. É, com aprendizado. Foi interessante. Foi interessante para ver uma realidade do interior do Amazonas, que é muito diferente da realidade da metrópole em Manaus. Manaus é uma cidade grande. Sim. 2,3 milhões de pessoas hoje, eu acho. O outro estágio foi um estágio acadêmico. Eu estava ajudando a minha professora de neuropsicologia a desenvolver um programa para medir respostas cerebrais em reação às pressões faciais. Então, eu estava tentando medir, basicamente, que áreas do cérebro eram ativadas quando você fazia a cara de mal. Ou dava um sorriso. Que da hora. E qual parte da cara importava, etc. Na época... E se tem uns aprendizados hoje que você usa aí? Meio vibe de mal, assim. Cara, o aprendizado maior, curiosamente, foi sobre o processo. Era muito caro e demorado para fazer os testes. Porque como é que funcionava? Eu tinha que sentar um cara numa cadeira, medir ele, as expressões dele. Aliás, antes disso, eu tinha que validar o estímulo. Eu tinha... Em estudos científicos, não basta eu apresentar uma cara de zangado. Eu preciso validar que essa cara é de zangado. Como é que eu faço isso? Tenho que perguntar para 200 pessoas. Que cara é essa? Que cara é essa? Que cara é essa? Isso era feito manualmente. Com estudantes da faculdade ou pessoas lá do Vale do Silício. Que era uma hora cara e ineficiente. Eu descobri que a Amazon, na época, tinha acabado de lançar uma ferramenta chamada Amazon Mechanical Turk. Você já lembra disso? Muito obrigado. Até hoje, né? É forte. Gigante hoje, inclusive. E aí, você conseguia basicamente fazer pessoas do outro lado do mundo. Geralmente era a Índia. Que ganhavam 3, 4, 5 centavos. Que lá na Índia, convertido o exchange rate... É bom, né? Era bom. Então, era uma fonte de renda que as pessoas não tinham antes. E que conseguia validar agora uma expressão, um estímulo, que demorava uma semana. Eu validava literalmente em duas horas. Irmão. Então, criei esse processo e isso foi o maior aprendizado. Foi o maior trunfo. O processo acadêmico, ele é longo. Então, é assim... Esse estágio foi bom pra eu perceber que eu não queria ficar na academia. Né? Demora anos pra você ter algum breakthrough. Qualquer coisa. Minimamente, inclusive, não ganha dinheiro também, né? Ganha dinheiro. Era grant e ficar procurando ajuda desses, né? A gente sabe que teu futuro conecta com eventos, né? Já tinha alguma referência de eventos na época? Como que é? Eu precisava trabalhar na faculdade por conta da minha bolsa. Stanford me deu a bolsa condicionado a eu exercer algum tipo de job lá. Aí eu olhei, olhei, olhei o que tinha e vi a que tinha. Fazer festas. Obrigado. Social manager. Olha só. Qual que era a descrição? Era, cara, garantir a vida social do dormitório, daquela casa, né? Caramba, você era social manager? A casa era a casa italiana. Que depois virou uma casa de saúde. Acabou, inclusive. Acabou, acabou. Não, mas acho que ainda tem casa italiana sim, mano. Esses anos agora. Pelo menos a galera ainda se refere a ela como casa italiana. O pessoal mora lá. Mas o tema agora é health in living. Não tem álcool. Mudou toda a temática da casa. Antes tinha álcool. O tema era álcool, basicamente. E Itália, álcool é Itália, né? E... Vocês ganharam aquelas concessões, aquelas coisas assim, de não pode passar tantos meses sem beber. Como é que é o nome disso, né? Tipo umas multas que a galera recebia nas casas. A gente nunca foi multado por nada sério, mas a gente era muito ativo, né? E eu fazia muito pra tornar a casa... É porque assim, o que eu fazia também eram eventos que eram eventos interessantes. Não era só festa também, né? Tinha dia de poesia, de arte, tinha literatura, tinha uma pizzada que a gente cozinhava pra todo mundo, transformava a casa num restaurante italiano, a pizzaria Mamma Mia, cara, sempre esgotava. Aí ficou tão social a casa, comecei a alugar o espaço pra outras associações na faculdade que não tinham casa. Então, às vezes, a gente tava ganhando dinheiro que tava tendo a festa da Associação Caribenha de Stafford, entendeu? E ainda colava na festa. A gente ficou com tanta receita no final do ano que a gente começou a inventar gincana, jeito de gastar o dinheiro da casa. Então, assim, eu comecei com essa coisa de... Eu sempre gostei muito de eventos, né? Eu sempre achei que o que importa é o que a gente vive. No final, a gente vai lembrar dos eventos, das saídas, das viagens, da... Dos momentos históricos, né, cara? Não é a coisa que você... Até quando você compra alguma coisa, eu acho que tem muito a ver com... O momento que você tá com aquela coisa, né? Então, cara, esse casaco vai te remeter a esse podcast. E ele ganha significado por causa desse podcast que você tá vivendo com ele. Ele em si só é só um casaco, né? E aí, quando eu fui empreender, a ingresse, né? É a resposta pra pergunta de, cara, como é que eu junto tecnologia com experiência ao vivo? E aí, tipo, você não caiu de cara no business na ingresse hoje. Você, tipo, começou... Você foi buscando, tipo, cara, eu quero fazer com que eventos sejam melhores. Você ainda fez co-term, não foi um tempinho, mano? É, eu comecei um mestrado no co-term. Aí, sim, já engenharia, já começando a aprender a programar. Eu já sabia que eu queria empreender quando eu comecei o mestrado. Eu comecei o mestrado no quarto ano. Então, eu me formei em três anos. E no quarto ano, eu já comecei a estudar pro mestrado em MSNI. MSNI, Management Science and Engineering, que no Brasil seria como se fosse engenharia de produção ou alguma coisa um pouco mais voltada pra administração, mas ainda assim do departamento de engenharia. Pronto, antes da gente flipar de Stanford, só queria comentar um negócio que é o que eu acho mais bizarro de Stanford, cara. Que é uma festa que a gente colava lá do EBF. Enchanted Broccoli Forest. É, mano, eles faziam a festa do headphone, mano. Eu achava muito viagem essa porra, já viu isso? Sim, sim, sim. Aí colava eu e o Renner lá e chegava, tá todo mundo assim, ó. Não tinha uma música tocando. Você foi em Exótica Erótica? Não. Não? Não, isso daí também não fui não, mano. Só pode usar uma a duas peças de roupa. Caraca, bro. E às vezes as pessoas decidem usar tipo um gorro e uma luva. Mano, isso aí era Synard, doidão. Synard tem outra. Synard tinha umas lá que o pessoal ficava era do dia a dia mesmo. É, Synard é hippie all over. Qual que era o Carnaval que a gente ia lá? O fulmum? Fulmum adequado. Fulmum adequado, cara. Nossa, o que a gente fez de estrago lá, cara, era brincadeira, assim. Deixa baixo isso aí. Todo mundo doente no dia seguinte. Todo mundo doente no dia seguinte, todo mundo tava doente. Todo mundo com herpes, tá ligado? Monocleose. É. Faculdade inteira. Faculdade inteira, cara. Mas, mano, chegava eu, eu nem era de lá, mano. Eu chegava lá, meteu na boca, a galera falava assim, tinha, já viu que tinha esse checklist? Que eu quero pegar um mascote, um senior, um freshman. Pessoas com letra A, letra B, falava assim, é um turnê, mas é Bruno. Sim. É, ela falou assim, senior, eu sou, foda-se. Pessoas com letra A, letra B, coisas menos politicamente corretas, geralmente, no checklist. É. Mas você é alto, então eu tava sem pegar todo mundo. É, bem, essa é a tua teoria pra minha vida, mas tudo bem. Meio que é. Meio que é verdade, tudo bem, segue o baile. Se eu fosse, se tivesse a tua altura, eu tinha feito IPO, já achando. Nossa, o mundo não estaria pronto pra você. Nessa altura. Mas não dá asa, cobra. E aí, cara, tu chegou depois do mestrado, no mestrado mesmo já sabia que você queria empreender, você meio que tava olhando umas teses já. Como foi o teu processo de descoberta, assim? Você acha que foi ideal? O que você viria feito diferente? Foi bem, foi bem movido a paixão, assim. Não foi um processo, aquele processo que o cara olha o mercado, estuda o tamanho, decide o que quer fazer. Eu queria fazer alguns eventos. Eu fui numa feira de trabalho de Stanford e a pessoa da Eventbrite me abordou. Ei, você aí, não vem trabalhar na Eventbrite. O mundo dá voltas, não é mesmo? Muito louco isso, né? Muito louco, cara. Vem trabalhar na Eventbrite, eu olhei o cartão e eu falei, que coisa, ingressos. Aí eu comecei a pensar nisso, né? Pô, o ingresso tá no meio do dinheiro, que quando você vai pro evento você tem que comprar, dá informação, porque quando você vai comprar o ingresso você se cadastra, e você tem o conteúdo e o usuário, a relação com o usuário, o poder de distribuição. Falei, cara, o ingresso é a chave da experiência ao vivo. E aí a ingresso vem com essa ideia. Mas eu percebo também que, diferente da Eventbrite, que tem um foco maior em eventos pequenos, no Brasil tinha um espaço muito grande pra eventos ponto, pra qualquer tipo de evento. Era tudo muito offline, era tudo muito... Tinha alguns sites, sim, mas eram sites não voltados pra tech, ou não nativos em tech. Eram meio que uma bilheteria online. É o improviso ali que os caras fizeram, que tinha um negócio de bilheteria. Até hoje rola, né? Que você vai no shopping, tem um postinho lá que você vai e paga, né? Não, tinha muitos desses sites, eles vendiam, não eram todos, tá? Tinham sites mais sofisticados. Mas a grande maioria, você comprava um voucher, aí você entrava numa fila, aí você trocava o voucher pelo ingresso, aí você pegava outra fila pra entrar. Alguns você comprava online, recebia o ingresso em casa. Então eram umas coisas bem... Experiência maravilhosa. É, então... Todos muito... Super segura pra todo mundo envolvido, né? Sim, sim. E aí, cara, como é que foi o começo, cara? Já levantou uma grana? Aí eu fui voltando, né? Eu lembro que você não terminou. Não, então, aí eu descubro que tem uma aula lá em Stanford chamada Tech Venture Formation. Ah, essa aula de ensinar os empreendedores a... Ser empreendedores. A ser empreendedores. Aí eu falei, eu preciso disso, eu preciso aprender a ser empreendedor, porque eu acho que eu quero empreender, mas eu não sei como faz. Aí eu me inscrevo na aula. E eu não entro na aula, porque eu não tinha gabarito pra entrar na aula. Era uma aula do GSB em parceria com o Engineering. Então imagina, só tinha engenheiro ou caras do MBA que tinham muito currículo. Eu lembro que o CFO da Ferrari tava na aula. Caraca. E eu era o Gabi, né? Bom aluno. Fez um estudo de psicologia no verão, né? E o professor falou, cara, we like you, but you didn't get it. Você tá na lista de espera. Mas ele me falou que se eu convencesse alunos que entraram na aula a fazer o meu projeto, eu tinha uma chance de entrar. Aí eu perguntei dele aonde que eu encontro os alunos. Ele falou, vai ter um happy hour, quinta-feira na Treehouse, que era um restaurante de comida mexicana lá na faculdade. Aí eu me meto no happy hour e começo a vender. Vender, 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 vender. Latina, aquela coisa. Encontrei três alunos que não sabiam o que eu tava fazendo. Conectei muito rápido com um deles, o Roby, que era um francês, que tava voltando da Ecole Polytechnique, músico, super voltado pra UX, UI, um cara muito, assim, ímpar, né? Porque ele tinha um lado artístico, mas era programador. E ele queria fazer um negócio de música. Aí eu falei, se ele ia fazer um negócio de música, cara, Ticket tinha que ter a ver com música. Comecei a articular com ele. Recrutei ele, recrutei o Karam, que era um indiano, programador também, e uma outra aluna chamada Megan. E convenci os três a fazer ingressos. E eles realmente fizeram? Aí, umas semanas depois, o professor me falou, olha, you gonna get in, porque esses três caras que entraram querem fazer o seu projeto. Eu entrei, a aula tava rolando há um mês já. Caramba, cara. Esse professor virou meu primeiro investidor. Caraca, que é o... Jack. O Jack, que é meu investidor também. Esse cara é muito da hora, velho. Quem é esse cara, mano? É lá de Stanford? Mano, ele é uma lenda lá de Stanford. Ele investe em vários negócios e tal. É Jack o quê? Investiu no Brax também. Ele é um professor, ensinei empreendedorismo. Hoje ele ensina uma aula chamada Principled Entrepreneurship, empreendedorismo com ética, princípios. Ele fez alguns investimentos dos anjos que deram muito certo. O Brax, inclusive, de Alping. E é um ótimo mentor. É um cara que assim... Gente fina pra caramba, né, cara? Que massa. É. Os caras que mais me mentorou no início pra entender como é que levantava, dinheiro, round, rodada. E cara, na tua época, especialmente, pô, não tinha um conteúdo em português sobre o assunto, né? Não, não tinha nada. Em inglês tinha dois bons livros, Venture Deals e Mastering the VC Game, mas assim, bem pouca coisa. Em português, zero. Zero. Fundos no Brasil? Monaxx atuando, Kazek atuando, Astela, mas pouca coisa. E ciclos muito longos de resposta. Valuations lindos, né? Valuations. O primeiro valuation da ingressa foi oito milhões de reais. Caraca, Bruno. Não, assim, impressive pra época até, né? Não, pô. É, pra época não foi ruim. Na época, era impressionante porque era um PowerPoint company. Ah. Eu tinha, eu tava voltando de Stanford com essa ideia, eu fechei uma venda de um produtor lá de Manaus, que tava trazendo o show do Pitbull e do Floorida. Eu fiz uma integração com o PayPal, com um programador que eu contratei de Pintamonhangaba, usando aqueles... Builders? Old Desk. Ah, tá ligado. Aqueles, a plataforma de contratação de devs. Caraca, velho. Fiz uma integração com o PayPal Express. O meu banco de dados tava em texto. E vendi em uma semana duzentos mil reais. Via esse check-up. Ah, tava no WordPress, tá? A página que eu tava usando pra vender. Quando eu fiz isso, os fundos se mexeram. E eu recebi uma proposta da DGF. Da DGF. E eles mexeram, né? Aham. Que tava começando a operação no Brasil. Era o Patrick lá, né? O Patrick tinha acabado de entrar na DGF pra montar o fundo Innova de tecnologia da DGF. E ele me fez uma oferta lá de Stanford. Eu nem falei com os outros fundos. Eu nem cheguei a sentar com o Monaxi, com o Kazek, com ninguém. Caraca, bicho. O Patrick foi muito bom. Ele viu... Ele scout lá na faculdade. E ele já te conhecia antes, assim? Ele me conheceu porque um anjo ILP do fundo virou meu investidor antes. Eu contei a história. O outro empreendedor, chamado Marco Pelman, que é Dad. Hoje montou uma outra empresa chamada Aravita, que eu investi. Que doideira, cara. Então, olha só. Olha que loucura. Olha como o mundo dá voltas novamente. Olha só. Essas três coisas que a gente falou. A Eventbrite, que me deu o cartão, que me fez pensar em ingressos, dois anos depois, os falos estavam no Brasil, eu estava falando de vender a empresa pra eles. não deu certo. Seis anos depois, eu estava contratando todo o time que ficou no Brasil quando veio o Covid e a Eventbrite saiu correndo. Eu contratei todo mundo. De vendas, pelo menos, que ficou no Brasil. Mundo dá voltas. O Marco Pelman me leva pra BGF como investidor, me conecta pro primeiro investidor. A empresa dele, depois de um tempo, a empresa estabiliza, ele acha que tá na hora de fazer outra coisa, monta uma outra empresa chamada Aravita, eu vou lá e viro investidor dele. Muito doido, cara. E o Patrick Anipol montou outro fundo chamado Alexa, que eu investi também. Investiu também. E aí, ó, e se você não acha que o Bena Ross é OG o bastante, o meu irmão foi estagiário dele, tá ligado? Sabe como ele me achou? Como? No Facebook, porque ele queria, queria entrar em Stanford. E na época, eu montei um blog chamado Quero Estudar Fora, Estudar no Zewa, era alguma coisa assim, Estudar Fora. E o blog era um único plugin, que era Ask Me Anything. Aquela coisa do Instagram, era isso. Aí o cara fazia uma pergunta e eu respondia. Ah, como é que você fez? Cara, eu fui em tal lugar, eu consegui a bolsa com a Fundação Estudar. Ah, eu fiz application tanto, não sei o quê, porque tinha muito pouca informação. Aí só apareceu um monte de gente, Facebook, não sei o quê. Aí recebeu uma mensagem no Messenger do Henrique. Ah, quero conversar, não sei o quê. Eu tava corrido, eu não conseguia falar, porque eu demorei, sei lá, três semanas pra conseguir falar com ele. Conversei com ele, ele era um gênio. Falei, cara, tô fazendo um negócio aqui. Ele tava fazendo o quê na época? Aqueles Estudar no Zewa? Acho que... Aquele negócio de arrumar a bolsa pros Estados Unidos ou nem isso ainda? Eu acho que ele tava fazendo o Estudar no Zewa, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Acho que sim. E jogando videogame, Ragnarok. É, Ragnarok, clássico. É, é isso mesmo. Aí ele falou pra você que ele fazia o server de Ragnarok, essas pessoas, você falou assim, pô, moleque é talento. Ele foi muito impressionante, porque a gente na época tinha uma... uma prova de programação, que era um desafio. E todo mundo demorava três dias, mais ou menos, pra conseguir. Ele fez em 12 horas. É mesmo, cara? E ele era muito mais novo, muito mais novo que todo mundo que tinha feito. Fast forward, eu virei anjo da Brex, o Henrique virou anjo do meu fundo. Fechamento de todos os cantos, né, cara? E aí tá, estamos na ingresse agora, ingresse, tipo, pô, foi crescendo, tudo mais. Cara, teve uma época que eu lembro que você tava comprando um monte de competidor, não era? Sim, ainda tô. A gente deve anunciar mais dois, a gente fez três compras. A gente é muito aquisitivo, por quê? Porque o mercado é muito fragmentado e toda vez que você tem, um dia eu preciso escrever isso direito, mas toda vez que você tem um mercado de conteúdo que é muito fragmentado aqui no meio, ou seja, empresas que são mais tradicionais ou que não tem acesso a capital. O que você quer dizer com conteúdo? Mercados focados em conteúdo são mercados onde o CAC diminui brutalmente se você tiver exclusividade do conteúdo. Exemplo, Netflix. Eu vou pra Netflix porque eu quero ver o seriado Breaking Bad. Eu vou pra HBO porque eu quero ver Game of Thrones. Entendi. Não importa. Ah, vem ver um seriado. Eu quero ver Game of Thrones. Não, mas vê esse outro aqui. Não, cara. Eu quero ver Game of Thrones. Então, no teu caso, se você tem, sei lá, o Tomorrowland... Exato. Que eu dei um exemplo ruim que eu acho que eles não fazem com você. Não, o BGS, por exemplo. O Brasil Game Show, o maior evento de gaming do país. Vende na ingressa. Se você adquirir eles, você não tem que fazer nada, né? Eles se vendem sozinhos. Isso. Do ponto de vista de atração de user. O que você tem que fazer é... O teu cliente é o conteudista, né? Sim. É o criador do conteúdo. Da mesma forma que o cliente da Netflix é aquele gerador de conteúdo também. Perfeito. Então, toda vez que você tem... Mercado que é muito fragmentado. Mercado fragmentado. Content-driven, né? Você tem uma oportunidade de M&A. Porque esse meio aqui não consegue rampar. E, geralmente, se você tiver pouco capital no mercado, a oportunidade cresce. Porque você não tem duas ou três ou quatro empresas com acesso a capital. Você tem você e talvez mais uma ou duas. Então, é um monópsone, né? É o contrário de monopólio. Quando só tem um comprador no mercado. E aí, isso se traduz para múltiplos muito vantajosos para você, né? Mas para quem está vendendo... Para quem está vendendo, é mais difícil. Você acaba sendo melhor vender. E para ele, ele vende porque ele não vai conseguir crescer, basicamente. É. É difícil crescer porque ele não tem acesso a capital porque você é dono do capital. E ele não vai conseguir competir em termos tão justos em termos de demanda porque você consegue fazer propostas mais agressivas, basicamente. E você consegue ganhar mais dinheiro do que eles por cliente, assim? Sim, porque o volume te dá mais dinheiro, né? E do ponto de vista tecnológico, se você consegue ter uma massa crítica, você começa a ter mais... Você é mais atrativo com a plataforma. E o cara que é menor, ele precisa dar condições piores para ter menos clientes, para ter menos volume, para ter menos margem. Então, eu brinco que ter uma plataforma de eventos de, sei lá, que fatura 100, 200 milhões por ano, é um business horrível. Mas ter uma que fatura 1 bilhão por ano, é um business animal. Muda toda a física do negócio. Mas eu entendi direito. Você tem uns economies of scale, então, tipo... Não só isso, você tem... Você via destination, né? Então, o usuário te procura. Você tem uma base... Para olhar os eventos. E procura evento através da ingressa. Isso. Perfeito. Tem a base cadastrada, é mais fácil de comprar, serviço com plataforma segura. Você tem a tecnologia, então, você consegue lidar com antifraude, você consegue lidar com escala, você não cai quando abre as vendas de um grande show, você é reliable, né? Então, esses caras grandes vêm para cá. E fraude é um bagulho absurdo no mercado de evento, né? É. O tanto de coisas que vocês fazem de fraude lá é bizarro, né? Porque comprar cartão de crédito é duríssimo, né? É. O Pix deve ter mudado muito o jogo em algum... Ajudou muito. Ajudou muito. O Brasil é um dos três países que tem mais alto índice de fraude no mundo, né? É México, Brasil e China, se eu não me engano, a ordem. E... É muita clonagem de cartão. Então, acontece muito em tiqueteiras pequenas, elas pegam o primeiro cliente grande, começam a vender bastante. É tipo o brother deles, assim. São atacadas por fraudadores, sofrem milhões de chargeback, a operação quebra. Acontece muito, 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 muito. E aí chega a ingresso para salvar lá, né? Às vezes a gente faz algum tipo de parceria e acaba comprando a empresa. Cara, é muito vitorioso, né, cara? Foda pra caramba. E vocês já compraram quantas empresas, assim, se fosse chutar? A gente fez três já, que estão públicos e vai anunciar mais dois agora. A gente fez a aquisição da Ingressos Certo, que é uma empresa que estava há 20 anos no Rio de Janeiro já. era líder em música, entretenimento. Aí, por vista da venda, né? A venda também é uma plataforma para o cara que está vendendo. Porque, no caso da Ingressos, por exemplo, a gente remunera na performance dos anos seguintes. Então, quanto mais o cara cresce, mais ele recebe no burnout dele. A Ingressos Certo triplicou a operação embaixo da gente. que maneiro. Então, esses caras entregaram uma empresa muito maior. Por quê? Tecnologia integrada, foco na operação, incentivos bem colocados. Então, foi uma venda muito boa para todo mundo. Você deve ser uma das pessoas que mais tem experiência em M&A, assim, de startup hoje, porque você já esteve do lado, pô, quase vendendo ali para Eventbrite, já comprou várias, assim. Tipo, sei lá, não sei nem o que perguntar aqui, porque eu não entendo nada de M&A, tá ligado? Mas, tipo, cara, o que você acha que é um bom momento, assim, um framework para, tipo, vender ou não vender, tá ligado? Cara, assim, M&A para startup, eu acho que não é para todo mundo. É muito mal visto, inclusive, porque muitas vezes startup faz M&A quando não achou o modelo de negócios. Eu conheci o da Queer Hire, né? O da Queer Hire, ou tem dinheiro demais, captou em múltiplo de VC alto, não está gerando nenhum caixa, compra alguém que gera, tá? Ao mesmo tempo, M&A pode ser uma puta saída. Se você tem uma tese sólida, clara, de, cara, o exemplo que eu dei agora é bom, você compra um ativo, ele entra aqui do lado da máquina e sai do outro lado vendendo três vezes mais, que bom para todo mundo, né? Sim. Algumas das empresas que a gente compra, elas estavam há anos crescendo dois, três, cinco por cento ao ano. A gente coloca para dentro, o cara dobra, triplica, quadruplica. Então é muito legal para mim também. E uma boa parte do dia, eu imagino que é a ação da ingressa, né? Ação, o que você quer dizer? Tipo, não é caixa, é ação da ingressa? Tem uma, ações em estoque, é, tem um elemento importante em estoque, não é a maioria, não é a maioria. Geralmente, 10, 20%. A maioria em caixa, então? Depende, sim. Caramba. É, porque a ação é o meu bem mais valioso, né? Sim. Então você nem quer botar mais ação, na verdade. É, a gente quer se diluir menos. Cara, e uma pergunta aqui que, talvez seja tensa, mas vou fazer mesmo assim, que é tipo, você falou, cara, que quando o cara está sangrando, às vezes você vai, faz um negócio assim, mas muitas vezes é bom só deixar sangrar mesmo e pegar os clientes que sobraram, né? Tem que avaliar. M&A, muitas vezes, é umas decisões mais, menos, mais frias mesmo, então tem cenários em que não faz sentido seguir com a compra. Muitas vezes não faz. Na pandemia, vários faliram, por exemplo, né? É, M&A, de cada, assim, eu não sei qual a nossa taxa de conversão, mas eu chutaria que alguma coisa na cara de 1 para 20, assim, a gente aprofunda, 1 acaba se concretizando. E tem que ser muito cuidadoso e muito transparente nesse processo, porque como empreendedor, cara, é horrível você criar uma expectativa de alguma coisa vai rolar e no final não rolar, ao mesmo tempo, você pega muita coisa que não é bem assim, né? Muitas vezes, a empresa é pintada de um jeito, você vai auditar, é completamente diferente, então, tem muitos casos que não faz sentido seguir, teve casos que a gente não seguiu e contratou as pessoas diretamente no final. Tipo, no Eventbrite, assim... No Eventbrite, teve um Aquihire que a gente fez, aí falando, não só de esqueteiras, né? A gente também fez um M&A de um aplicativo de dating, chamado Popping. Ah, eu lembro do Popping, que você pegava, que era tipo o Tinder das festas, né? Tinder das festas. Era um modelo bem interessante. Em vez do Tinder de você só dar o match baseado na pessoa, você dava o match baseado numa festa ou num lugar que a pessoa frequentava. Aí eles se fuderam igual nós, né? Aí eles... É, não dá pra monetizar isso. Assim, era legal porque, um, dá pra fazer multi-match, que era mais eficiente. Então você pode falar assim, cara, eu tô indo pra, sei lá, pra Réveillon do Gostoso. Cara, eu consigo ter 10 pessoas que também estão indo que eu quero conhecer. E por estar indo no Réveillon do Gostoso, eu tenho um perfil já de usuário. A que vai no Jazz é outro perfil, a que vai no Axé é outro perfil. Só que a monetização de dating é difícil. Eu acho que a treta ainda tinha sido o Facebook que ele tirou a page de eventos, uma coisa assim, não foi? Isso atrapalhou, mas eles consertaram. O problema foi monetizar. É, mesmo? Eles, cara, eles fizeram um produto legal. Faziam um milhão de swipes por mês. Era o maior aplicativo de dating brasileiro. Eu lembro, era febre uma época, toda a galerinha, a galerinha, né? Os caras é foda, usavam pra caralho. Mano, eu nunca peguei esse tempo aí, não. Eu não morava aqui, foi em 2018, começou a ficar ruim em 2018, né? O que foi ruim? Não, o pop começou a dar ruim em 2019. Ah, tá falando de dating em geral. Não, dating tá gigante. Tá gigante. Então, pô, depois da pandemia. É, deu um pouco. Mas, cara, puxando uma corda legal, não corda legal não, uma corda difícil, mas, pô, que tem a ver, durante a pandemia deve ter dado uma queda no mercado inteiro de eventos, né? Sim, não é queda. Parou, né? Parou, é. Mano, e conta aí, mano, eu sei que você teve um episódio de mental health brabo na pandemia. A pandemia foi treva. Pudê abrir um pouquinho pra gente, cara? Posso. Sabe aquele meme do Mel Gibson vestido de Jesus todo sangrando? Sim. E falando com o diretor? Era eu, na pandemia, dando conselho pras pessoas, sabe? Tipo, a pessoa, ah, minha receita caiu 40%, o que que eu faço? Eu tava lá tentando consolar o cara, mas a minha tinha caído 95%, né? Porque eu não tinha, não tinha vendo. Faz nada, né? Eu tenho um cliente que me ligou, cliente amigo, na verdade. No início da pandemia, eu me lembro muito distintamente dessa conversa. Ele ligou e falou assim, ele é carioca, né? Então, ele falou assim, aí, Gabi, tava pensando aqui, e sabe qual que é um outro nome pra evento? Aí eu, não. Ele, aglomeração. Nós estamos no business de aglomerar pessoas. Aí eu falei, é verdade, nós estamos no business de aglomerar pessoas. E caiu a ficha ali, né? A gente passou, cara, dois anos quase sem receita. Foi dificílimo, dificílimo. Três ondas de gênero e demissão. Então, cara, teve um dia que tava tudo dando errado, assim. Tava demitindo gente, receita lá embaixo, todo mundo preso em casa, aquela coisa pandêmica horrível que você nunca sabe. Ah, vai voltar em dois meses? Vai voltar em seis? Vai voltar em um ano? Nunca mais vai voltar. Vai voltar em um ano e meio? Nunca mais vai voltar. Sabe aquela roller coaster e tal que você fica passando? A vacina vem, não vem? Ou tu fala de humanidade, aí popularização política, ninguém se fala, todo mundo briga. Volta a festa, para a festa. Para a festa. Teve um final de ano que a gente achou que ia abrir de novo, todo mundo começou a abrir, começou a vender as festas, aí veio uma segunda ou terceira onda, não lembro. Fecha tudo, tínhamos que reembolsar 222 Réveillon's em alguns dias. A brincadeira é que não chamava ingresse mais, chamava reembolse. E aí, no meio desse tiroteio, eu fui dar uma corrida, eu falei, vou dar uma corrida que eu vou dar uma esparecida. Eu saí de casa, pisei na rua, fui atropelado. Tá zoando, bro? Não. Caraca, velho. Eu lembro que eu caí no chão, eu li pra você e falei assim, cara, o que mais, velho? O que mais vai acontecer comigo? Caramba, mano. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E aí, cara, e tipo, o que fez você voltar, ficar melhor, tipo, como pessoa mesmo, foi voltar o negócio mesmo, assim? Se teve alguma coisa que você fez? Muita coisa, né? Primeiro, eu acho que tem muitas formas de aceitar essas provações que a gente passa, né? Tem um livro que eu li na época que vale mencionar, que chama Man's Search for Meaning, é do Vitor Frankel. É o cara que inventou a logoterapia. É um psicólogo famoso que criou a teoria dele num campo de concentração. Então, o livro começa com ele sendo levado pro campo. E é um livro, assim, é pesado, é profundo e é muito bonito. E fala sobre você encontrar o significado nesses problemas, nessas coisas. Primeiro, dá uma perspectiva, né? Você fala assim, peraí, isso sim é problema, né? O resto a gente conserta. E dois, cara, esse cara conseguiu achar significado nessa diversidade. Cara, acho que eu também consigo achar significado nessa aqui que eu tô passando. parte da solução, obviamente, não é só filosofia, é prática. Então, a gente reduziu o custo, a gente tinha feito bons investimentos via ingresso, né? A gente tinha feito investimento na ZigPay, a gente tinha spinorfado uma empresa de antifraude de dentro da companhia, justamente porque a gente tinha aprendido a lidar com o fraude muito bem. Vendemos as duas empresas, a Legit vendemos pra Cazec, por exemplo, pro fundo. Geramos caixa, né? E... Achou jeitos, né? Ah, e, cara, decisão de aguentar a tempestade. Eu tinha uma convicção que hoje, eu vou falar isso, parece óbvio, mas na época não parecia, não. Eu achava que eventos vão voltar, não importa o que a gente faça, que essa onda vai passar, que não existe essa coisa de ficar no metaverso, que não sei o quê, que a gente vai sentir sim falta de ter evento presencial. E eu achava que a gente tinha que segurar a onda, segurar as pontas. Não é ficar fazendo streaming de sei lá o quê. Live de qualquer coisa. E no final, até fizemos o estúdio, fizemos complementos, mas eram sempre complementos a eventos presenciais. Nunca foi uma coisa assim, ah, vamos vender cursos. A gente sabia que nossa parada era, e voltando pra razão de ser, né? Nossa parada é a experiência ao vivo. O motivo pelo qual eu fiz essa empresa foi porque eu valorizava a experiência ao vivo. Essa é a minha parada. Eu vou aguentar. Eu vou dar o all-in, vou dar o double-down nisso. E foi bom, porque quando passou a pandemia, a gente se tornou a referência nisso. E as outras empresas tinham meio que migrado pra cursos e outras coisas que não eram exatamente o core do que o produtor de eventos estava procurando. Maneiro, você sente que saiu forte, então a ingressa e o business saiu forte. Saiu muito forte. Quando voltou as festas, irmão, acho que você não pode abrir os números aí, mas eu tenho certeza que, pô, foi vários X assim, tá ligado? Em três meses, no último trimestre de 2022, nós vendemos mais do que 2019 inteiro o ano. Que irado, mano. Então voltou grande. O reveião que eu fui, que foi de carneiro, eu acho que era ingresso, não era? Sim, carneiro é ingresso há uns anos. Bru, o que você recebe de gente pedindo pra você arrumar convite pra festa com uma hora. Já viu a nossa camisa da empresa? Não. É não tenho VIP. Camisa branca, não tenho VIP. O que é engraçado, porque, cara, eu estou vendendo o ingresso do meu cliente. Você quer que eu tire receita dele? É isso mesmo? Sabe? Nossa, mano. E aí, e é norte. Vamos falar de norte, né? Aqui. Lembra que uma vez eu fui na tua casa e tal, aí você fazia, você tinha o fundo da fundação, né? É, em que infelizmente só investia em empresas com empresas fora do Brasil. Não pôde investir na gente na época. É verdade. Como é que é isso? Esse que é mais engraçado, mano. Tipo assim, ele me apresentou para todos os fundos, tá ligado? Tipo, todo mundo. Ele falou assim, mano, esse moleque aqui, gente boa, o cara é foda, tal, estou investindo nele e tudo mais. Aí todo mundo falou assim, ah, de mal, troca a ideia com o cara, tal. Aí uma galera investiu, aí no fim das contas a gente não podia abrir empresa fora do Brasil porque o Instagram ia foder nós, que no fim fodeu de qualquer jeito, então não adiantou nada. E aí eles não puderam investir, tá ligado? Exatamente. Eu apresentei para todo mundo e fiquei de fora da rodada. É. Caramba, né? Que legal. E aí o... Muito legal. E aí, cara, aí eu lembro que eu cheguei na tua casa lá e tu falou assim, ah, não, então, cara, o fundo lá da fundação e tal, mas o... Pô, tinha uns amigos aqui, juntei, cada um deu um cheque aqui, eu levantei um fundo de tantos milhões. Falei, caralho, mas esse cara é um deus, que foi essa? Essa é a Norte. Eu tinha fiz a fundação estudar, né, então o meu... A fundação estudar deu a minha bolsa. Então eu queria fazer um give back para a fundação. E o give back foi o fundo da fundação estudar. A ideia era que a performance do fundo, que geralmente vai para os gestores, em vez de ir para os gestores, fosse doada toda em bolsa de estudos, para outros alunos irem que nem eu fui no passado. Mas depois disso acabou, eu queria continuar investindo. Porque acabou o fundo e não renovou porque ninguém queria tocar? Como é que era? Tinha um problema de foco, a gente ainda está tentando descobrir o que fazer com essa segunda fase do fundo. Se monta um fundo maior, se renova a equipe, etc. Mas eu também queria um DNA diferente no fundo. Eu queria um fundo de empreendedores. E a Norte foi muito isso, né? Eu chamei a nossa comunidade que, cara, está mudando aos poucos, mas ainda é uma comunidade muito próxima e pequena, principalmente dos empreendedores que tinham começado em 2012 ou 2013 e que tinham agora scaled up, tinham algum capital para investir, muitas vezes não muito, mas algum capital para investir e que queriam participar do ecossistema. E aí entraram um monte de amigos, founders, entrou os meninos da Brex, o pessoal da Amoville, Vtex, Mercado Livre, iFood, Nubank, o meu concorrente está Simpla. Então, todo o ecossistema meio que veio para a gente, inclusive os founders de fundos viraram ali peixe também. Founders de fundos como a Monaxi, a OneVC, a Riverwood. Que é muito estratégico para eles, porque você não concorre com ninguém, você só acompanha uma rodada, né? É, a gente tem uma tese, a nossa tese é a suíça do ecossistema. É isso aí. É ser um ambiente neutro e articulador. A gente não lidera, a gente troca deal flow com os fundos, a gente gera muito deal para os fundos, então, por conta disso, recebe muitos deals para o fundo, ocupa espaços pequenos nos deals, então a gente não disrupta, não atrapalha nenhuma rodada que está rolando e na dúvida, você deixa o seu dinheiro na Suíça, né? Então tem funcionado muito isso, porque é uma geração de deal flow muito ativa do ecossistema. Os fundos competem por deal flow. Na Norte, isso é um dado interessante. 50% dos deals são enviados por fundos para a gente. Então é uma dinâmica meio que ao contrário da maioria dos veículos. Que interessante, mano. Eu comprei que ano mesmo que começou? Dois anos atrás. No começo da pandemia já... Já tinha, né? Tinha até acabado de começar, né? Eu tinha, eu estava começando a ideia. A gente foi nos primeiros investimentos, não? Sim. Sim. Aí, o dia em alguma coisa, finalmente. E aí, cara, e aí hoje, cara, conta um pouco assim, a empresa mudou muito no decorrer do tempo, né, cara? E tipo, você teve vários papéis no decorrer do tempo, assim. Sim. E cara, imagina que você se conheceu muito, né? Sim. Tipo, cara, o que são as habilidades, assim, que você falou assim, cara, o Gabriel é bom nisso e outras coisas eu tenho que contratar. Isso é muito verdade, você está falando, que a gente acaba se conhecendo muito, né? Eu brinco que as pessoas, às vezes, empreendem pelos motivos errados, né? A pessoa empreende porque ela quer ser rica, porque ela quer ser famosa. Status. Porque ela quer ser poderosa. E isso tudo, nada disso é garantido. Você pode, inclusive, ter essas coisas de juntas, né? Você pode fazer um baita produto com muito valor e não ganhar dinheiro nenhum. Napster. Ou você pode fazer um produto de enorme valor monetário e que não gera nenhum valor. É o cara que foi rico vendendo cigarro eletrônico, sei lá, ou gambling. Casa de aposta, assim, que está imenso. Exato, gigante. Então, essas coisas todas não são garantidas e não andam juntas. Agora, tem outras coisas que empreender garante, né? Problemas de mental health. Solidão, coisas. Exato. Autoconhecimento. Você se conhece muito porque não tem problema de correr, cara. É você com você. Não tem chefe para culpar, não tem chefe para dar parabéns. Não tem chefe para dar parabéns. Muitas vezes, as coisas não vão ocorrer, não vão dar certo se você não mudar aspectos de você, se você não enfrentar aspectos seus, né? Então, não vai dar. Ou você se torna mais paciente, ou você se torna mais aprende a ouvir, ou você se torna mais, sei lá, flexível, ou você vai quebrar. Então, é uma pressão de mudança enorme. Você é forçado a olhar uns lados seus que você conseguiria evitar em outras situações. História de vida. Eu brinco que eu sempre vivi minha vida com a seguinte hipótese. Se eu me levasse para tomar uma cerveja quinta-feira de noite e eu sentasse comigo mesmo, qual que é a história que eu estou contando? Tem que ser legal de ouvir. Tem que ser. Se não, cara... Se você fosse chutar, quantas vezes você já fez o teu pitch? Acho que dá mais de 10 mil, né? O pitch da ingresse? É, da... Sei lá, provavelmente. Deve estar nisso aí, porque, porra, sei lá, comigo pelo menos é duas, três vezes por dia, tá ligado? Qualquer pessoa, e aí, beleza, o que você faz? Pô, tem empresa e tal, o que vocês fazem? Pô, qualquer imobiliário virou o que te andar. Esse é o meu go-to, tá ligado? Não, ajuda qualquer imobiliário virou o que te andar. Aí a pessoa get the... E aí me salva muito tempo. Antes eu ficava tentando explicar o negócio inteiro, tá ligado? Pô, caralho. E ele muda, né? Isso é legal. E acho que você estava comentando isso porque você tem que repetir sua história muitas vezes, né? Então imagina ter que repetir uma história que você não gosta muitas vezes. É pior do cenário, né? É, é. E o pitch muda, né? Você começa primeiro, ah, eu sou a plataforma de eventos, eu sou a melhor solução pra obedecer os ingressos. Hoje é a maior plataforma de eventos do país. Então algumas coisas ajudam. Ah, você não tem que explicar porra nenhuma mais, né? Pô, fundou de um ingresso, acabou, tá ligado? Todo mundo conhece. Às vezes tem, às vezes não, é. Mas, pô, salva muito já, né, cara? Não adianta muito, é. Tem um lado bom do marketing pessoal, eu não sou muito a favor de muito marketing pessoal, mas tem um nível que é otimizador, que é pular a explicação. Sim. Esse nível otimiza. Porque você ganha 30 minutos de cada reunião. É, porque as pessoas meio que sabem quem é você, já te admiram e tal, já fica muito mais fácil, né? Exato. E, cara, assim, a gente está na reta final, mas tem um assunto que a gente precisa comentar porque eu sei que você tem uma paixão muito grande que é Burning Man, Brasa. Sim. Como que foi a tua primeira ido ao Burning? A minha primeira ido ao Burning, eu fui para o Reno sem saber quase nada. Olhei uma... Tinha uma lousa. Eu tinha ouvido de um outro amigo meu, founder da Dog Hero. Mano, talvez valha a pena até falar o que é o Burning Man, né? A gente não vai nem saber. Ah, mano, eu acho que se a gente for entrar na profundidade do Burning Man aqui, fodeu, né? É. Vamos dizer que Burning Man é um evento... Não é uma rave, né? Vamos deixar claro isso primeiro. Não é uma rave no deserto. É um evento que acontece em Nevada, no meio do deserto, numa cidade temporária que é construída e existe por uma semana e que segue uma série de princípios que são princípios diferentes dos do dia a dia. Não tem dinheiro, não tem transação, etc. Mas também não é escambo, né? É só... Não é escambo, é doação. É doação. Você dá de coração sem esperar nada em troca, né? Exatamente. Então, é um negócio muito profundo. Muitas pessoas devem ter ouvido falar, outras não, mas pensa que é esse encontro, essa enorme manifestação de contracultura que acontece lá no deserto de Nevada. E tem a galera que vai no Burn, que é os Burn de Pagação, né? Que os caras vão lá, né? Tipo, baita infra e tudo mais e tipo, baita infra, né, velho? Mas o Gabi é oldie do Burn também. Oldie não, né? Porque a galera do Burn é oldie é antigasso. Tem 20 anos de Burn, né? Mas, pô, que faz um negócio na moral e montou até um camp lá, né? Sim. E aí eu ouvi, eu ouvi desse movimento, né? E honestamente, eu não sabia a cultura do Burn. Mas por ser um evento, por ser um evento diferente, vai precisar saber o que é isso. Eu sempre fui muito voltado, de novo, por experiências ao vivo, né? Então, eu caço essas coisas. Caço, vou em viagem, ah, tem um negócio que está acontecendo agora lá na Bulgária, não sei o que, eu vou atrás, para saber o que é. Porque é a minha paixão mesmo. E aí, um amigo meu estava indo, founder da Dog Hero, Fernando Gadotti, e falou, cara, tem espaço no meu RV. RV é o carro trailer, né? O carro casa, aquele carro que tem tudo dentro, que você consegue morar dentro dele, basicamente, no deserto, que é importante, porque não tem nada lá, né? Você precisa de uma estrutura para você dormir. Só que eu não sabia nada, não tinha nada. Eu fui para o aeroporto, eu vi uma lousa que tinha dito que tinha umas caronas arrolando, lá em Reno. Eu liguei para o número, lá, eu estava indo com uma amiga, na época, minha amiga Aninha, que era a única amiga minha que eu consegui pensar, quem é louco é o suficiente para ir nesse evento, lá no deserto comigo. Liguei para a Ana, foi o avô. Ela já conhecia, tinha visto num livro, num livro sobre festivais, né? Que não é exatamente o Burning Man. Fomos só vocês dois. Fomos só nós dois. E aí eu liguei para um cara, o cara me atendeu, o nome dele era Diamond. Eu não sabia que era já o nome de Burner dele. E ele era o motorista do Burning Express, que é o ônibus do Burn. E o gifting dele, a doação dele, era levar Burners que ficaram para trás no aeroporto. O cara estava no Walmart comprando as coisas, ele voltou para me pegar, a gente entrou no ônibus do trailer do cara. O cara tinha um trailer, assim, que era cheio de penas e diamantes e não sei o quê. Cara, parecia que eu estava num livro, assim, do Jack Rack, assim, sabe? A coisa mais hipster do mundo. Ele estava com uma van, um grupo de hipster, assim, tinha um outro cara numa van, de cabelo grande, descalço, assim, sem camisa, carregando uma van lotada de coisas, de malas de todo mundo. Jogou nossas malas lá, confiou nos caras. No percurso, a estrada pegou fogo, a gente ficou preso horas num pôrro de gasolina no meio do deserto, em Nixon, até decidir dar a volta pelo estado da Califórnia. Estava uma hora do Burn. Teve que dar a volta no estado, dirigir 13 horas para chegar do outro lado do deserto e finalmente chegar e achar o Gadote que estava lá no RV, no Burnie Man, esperando pela gente. Que bizarro, cara. E a journey já foi animal, né? Foi loucura isso aí. Isso é o Burn. Essas coisas loucas que acontecem no caminho. E aí, e olha que loucura, eu entrei lá, porque sabe que tinha um camp brasileiro, o Amazon, fui até o camp, não achei, porque lá você não acha quase nada direito, é difícil achar as coisas, é tudo muito orgânico. E aí eu lembro que a Ana me chamou, Gabriel, e aí o cara estava na minha frente, que eu não estava vendo a cara dele, porque ele estava usando um chapéu chinês, levantou e era a turma do meu colega de quarto da faculdade. Que isso? Tinha 60 mil pessoas em Black Rock City, no Burnie Man. E magicamente vocês se encontraram? Na hora, nas primeiras pessoas que eu encontrei. Que bizarro. E passaram o banho inteiro junto. Que bizarro, cara. E aí, pô, tu criou uma grande paixão pela parada e hoje você é tipo embaixador do Burnie no Brasil, né? É, chama todo mundo. E aí eu virei o Regional Contact do Brasil. Tem uma posição do embaixador, mais ou menos isso, porque é a pessoa para dar informação, para ajudar as pessoas a irem. Mas, mano, curiosidade de barra esposa, você foi com a Ana como amiga, hoje ela é a sua senhora, né? E hoje ela é a minha namorida. Dá voltas, né? Vocês ficaram lá a primeira vez? Não. Continuam dando voltas. Não? Não foi? Não. É de amigo mesmo? Que loucura, cara. Mas ela, ela... Eu vou roubar a história da Ana, mas ela disse que se apaixonou lá. Porque ela disse que ela viu... A gente estava passando um monte de perrengue, né? Deserto, sem água, assim. E foi bom. Foi leve. Ela falou, ah, esse cara aí... Até que ele é legal, sabe? Que da hora, mano. Mano, acho que, pô, a gente tem que encerrar já, né? Que o Danielzinho já está com cara de puta ali querendo ir embora. Desculpa, Daniel. Mas, pô, é... Cara, sei lá, eu posso fazer uma propaganda para a Norte aqui? Pode. Posso fazer? Pode. Eu vou contar a minha experiência, não é nem propaganda, né? São os embaixadores do Startupismo, né? Do Startupismo, né? Nossa, caralho. Estou bem na cara aqui já. Mas, galera, é o seguinte, cara, quando a gente estava levantando a nossa rodada, tinha um negócio que tinha muita frustração, que é que eu realmente... É muito difícil você conseguir conhecer gente, você entender como é que funciona e você, de fato, cara... Aqui no Brasil tem muito pouco fundo que é, de fato, de empreendedores, né? Então, geralmente é um cara de consultoria, alguma coisa assim e tal. Então, pô, quando o cara não viveu a parada, ele não consegue dar os melhores conselhos, assim. Então, uma coisa que eu sempre gostei muito da Norte é que é um fundo de empreendedores para empreendedores. Então, eles realmente fazem uma coisa que, pô, eu admiro muito, que é, cara, eles dão dinheiro e não enchem o saco se você não falar com eles. E se você falar, eles ajudam, que é o bom relacionamento. Simples, né? É simples, né? E eu acho animal, cara. E, pô, sempre... Cara, eles acompanham rodada, então eles sempre pagam um valuation justo, não ficam chorando para tentar, pô, abaixar o teu valuation ou qualquer coisa assim. E, cara, realmente é um fundo que, pô, te ajuda e te dá a luz e eu sinto que é um dos fundos mais founder-friendly que eu já conhecia. Então, se você tiver a oportunidade de pegar dinheiro com eles, que não é fácil, né? Porque hoje está cobiçadaço todo mundo aí querendo pegar dinheiro com os caras. Recomendo muito e, pô... Falei mais ou menos bem? Faltou alguma coisa? Melhor, cara. Eu não faria o pitch melhor. É, animal. Então, perfeito, cara. Prazerzado te ter aqui com a gente. Mano, muito legal. Parabéns pela trajetória. Muito massa ter você. E é isso, galera. E é isso, galera.